Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alvina Viegas e você está no canal Crochê da Alvina Viegas. Antes de apresentar o conteúdo que vou falar com vocês, peço para vocês deixarem aquele joinha, o seu comentário. E você que é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações todas para ficar por dentro dos conteúdos que posto aqui. Então, pessoal, então não, né? É então. Então, hoje eu vou explicar novamente para vocês como a gente vê se tem alguma restrição no vídeo e falar um pouquinho sobre o AdSense, tá? Bom, então vamos começar primeiramente pelo AdSense. Eu já sou monetizada e eu tinha, antes de ter um canal aqui na plataforma, eu tinha um blog. E nesse blog a gente cria uma conta no AdSense, pois ele também tem, como eu vou dizer, monetização, né? Tu ganha os seus centavos lá também. E aí eu esqueci que eu tinha essa conta. E quando eu fui monetizada, o YouTube, né? Ele pede para a gente ter uma conta no AdSense. Só que eu não lembrava. E aí eu fiz uma nova conta e não deu para monetizar o canal no momento, pois deu conta duplicada. E aí quando dá conta duplicada, ou você relembra da sua conta antiga e deixa ela ativada, ou você exclui a sua conta antiga e faz uma nova conta. Você não pode ter duas contas no AdSense, tem que ser apenas uma conta só, tá? Mas você pode ter outras contas, né? Pode ter dois canais, três, blog, Instagram, Facebook, na mesma conta do AdSense. Mas o AdSense só pode ser uma conta só, tá? Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como eu vejo se tem alguma restrição em algum conteúdo que eu postei aqui na plataforma, tá bom? Pessoal, aqui, ó, você vai entrar normal na plataforma. Aí você vai ali no seu rostinho, ó. Vai clicar em YouTube Studio. Tá carregando aqui. Aí, ó, e aqui vai aparecer, né, todas as suas coisas. Aí aqui, você vai lá em Direitos Autorais. Ó, aqui, ó, não apareceu nenhuma restrição. Aí a gente vai em Solicitações de Remoção, ó. Aí não aparece nada. Mas, às vezes, nessas letrinhas miúdas aqui, ó, vai aparecer alguma coisa. Ou seja, você vai entrar na lista de vídeos. Confira a lista de vídeos. Ó, você vai clicar aqui. Não apareceu nenhum vídeo com restrição. Aí você vai ver se tem alguma coisa na... Nas suas lives. Ó, quando tá vermelhinho assim, ó, quando tá verde assim, não tem restrição nenhuma. Se tiver vermelho, tem alguma restrição. Aí você clica e avalia ali pra ver o que que é. Impostagens também pode ter restrições. Aí você clica em Postagem. Ó, tudo ok, ó. Tá verdinho, não tem problema. Se tivesse amarelo ou vermelho, tem alguma coisa. Aqui não tá... Aqui tá neutro, porque é um comentário que eu fiz para quem for membros do canal, tá? Então, é isso, pessoal. E lembrando a vocês que quem tiver conta no AdSense, não precisa fazer uma nova conta. Você só vai ter que fazer o seu loginho e colocar a senha, tá? Tem que lembrar do loginho e da senha. Não precisa ser o mesmo e-mail do canal, tá bom? Não tem problema nenhum. Você pode vincular a conta do seu canal com a conta de outro e-mail, tá bom? Não tem problema nenhum. Desde que seja a conta do AdSense que você utiliza. Não pode ter duas contas no AdSense. É apenas uma conta, tá? Para cada CPF. Então, é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.